Música De Milão, na Itália, para Goiânia, no centro do Brasil. Antônio chegou aqui há 15 anos. Veio passar férias e gostou tanto que fez da cidade um novo lar. Trouxe para cá a tradição dos gelatos italianos. Uma combinação perfeita com o calor do centro-oeste. Eu queria férias. Gostei daqui. Vamos fazer uma experiência. Porque sempre assim, você vai, visita, gosta, vê a prospetiva. Vamos tentar. Antônio fala dos motivos que o fizeram fincar raízes aqui. Tem segurança. Uma cidade bem segura. Uma cidade de muito negócio. Se você quer fazer negócio, existe muito. Voltar para a Itália? Só a passeio. Já tenho um filho goiano. Oito anos. De um trabalho burocrático nos Estados Unidos, a celebridade nas redes sociais produzindo conteúdo em Goiânia. Quem diria? O norte-americano Clinton Manigô, mais conhecido como Goony Google, conta que veio parar aqui a convite de um amigo goiano que conheceu na internet. O Clinton está em Goiânia desde novembro do ano passado, praticamente um ano vivendo aqui na capital goiana. E a facilidade dele é que o trabalho é todo online. Ele posta aí críticas a filmes, músicas. E ele percebeu que o número de seguidores cresceu vertiginosamente depois que ele passou a colocar aí no conteúdo, como era a vida aqui no Brasil, crítica a filmes brasileiros, músicas brasileiras. Ou seja, esse filão brasileiro acabou conquistando e atraindo muita gente. E chegou ao ponto dele precisar colocar até legendas em português. Ao postar reações às músicas, filmes e produções nacionais, ele viu o número de seguidores no Instagram saltar de 4 mil para mais de 130 mil. Aos 39 anos, divorciado e pai de um adolescente de 14, o norte-americano criado no Brooklyn, em Nova York, diz que se encantou por Goiânia. Em primeiro lugar, pela hospitalidade e alegria dos goianienses. Mas claro, amou a culinária, com destaque para o pastel de feira, o piqui e a pamonha. Eu poderia ver eu vindo aqui, comer isso sem você. O que é isso que você está bebendo? Suga-cane, não é? Garapa. Piqui. Piqui, piqui. Mas isso é bom. Clinton não sabe até quando fica por aqui. Mas, por via das dúvidas, já começou a aprender o português. E arrisca algumas frases. Aulas de português, eu estou ainda aprendendo. Ele fez questão de mandar um recado carinhoso pelo aniversário da capital, que o acolheu tão bem. Te amo, Goiânia. Parabéns. Feliz aniversário. Very well. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.